Olá, meu nome é Alexandre Ferreira, eu sou praticante de case molde, mas eu brinco, eu falo que no meu caso são case monstros, né? Devido a proporção dos trabalhos e a ideia que eu tenho de como trabalhar eles. No caso, case molde é a prática da modificação de um gabinete, onde você modifica o formato tradicional do gabinete com um formato diferente. O normal das modificações é por lateral de acrílico, iluminação, essas coisas. No meu caso, não. No meu caso, eu faço a pequena os bonecos. Eu brinco, eu falo assim, meu filho pode ter um boneco de ação porque eu também não posso ter os meus. Então, eu construí o Muganda, que é um personagem japonês, e lá do lado tem o Homem-Felker que usou no passado. E é todo um trabalho feito na ideia de divulgar essa habilidade de produzir as coisas e poder incentivar as pessoas a serem criativas e pôr a mão na massa, ponham a mão na massa. É possível fazer as coisas. É só a gente ter um pouco de coragem, arriscar e errar faz parte do processo de aprender. Mas fazendo a gente chega aí, a gente consegue produzir essas peças. Alexandre, ano passado você venceu a competição de case molde, né? Você falou que saiu da Campus Party do ano passado já com a ideia de fazer esse, né? Sim, exato. Eu saí da Campus com a ideia de fazer esse e uma semana depois eu já estava produzindo ele. E quanto tempo demorou para você montar? Um ano. E só para finalizar, a peculiaridade que você falou é que ele é feito de origami, né? É, a base dele é origami. Hoje em dia nós chamamos essa técnica de pepacura. Você pega um projeto em 3D, converte ele em 2D, ou seja, 2D é uma folha plana. Você imprime o projeto, recorta, dobra e cola.